Agradeço muito, fico muito honrado pela confiança Que a família Bolsonaro depositou em mim É uma satisfação muito grande voltar ao meu estado natal, São Paulo Parmigiana, macarrão especial que eu fiz pra você Agradeço muito, fico muito, fico muito, fico muito Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis Agradeço muito, fico muito, fico muito, fico muito, fico muito